Um homem de 39 anos foi atropelado por um ônibus da aviação Mota na noite desta terça-feira, dia 8, na rodoviária municipal de Rolande. A vítima foi identificada como Nivaldo da Silva. O homem informou que é morador de Arapongas. Testemunhas relatam que o homem teria deitado embaixo do coletivo e, quando o ônibus foi sair, a roda acabou esmagando seu braço direito. Socorristas do SAMU e Corpo de Bombeiro tiveram bastante trabalho para retirar a vítima debaixo do ônibus. O homem foi encaminhado até a Hospital São Rafael pela equipe de suporte avançado do SAMU e seu estado inspira cuidados. Sou Rodrigo Stutz para o Jornal Manchete do Povo. Fique bem informado sobre o que acontece em Rolande e região. Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado para receber as notificações dos próximos vídeos.